Olá a todos, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui de Photoshop e a ideia dessa aula é criar raios de luz numa fotografia como esta de uma floresta. Processo muito simples, vou dar um CTRL J, nem preciso do CTRL J, eu venho aqui no menu SELECT e escolho a opção COLOR RANGE, como eu quero só os tons claros da minha imagem, aqui no SELECT, bem aqui em cima, eu escolho o que? Os meus Highlights, então eu escolho aqui o que eu quero que são os Highlights, bem rapidinho aqui então, eu só vou acionar aqui uma ferramenta, se eu consigo puxar ela de trabalho aqui, que é o zoom it, porque eu consigo marcar aqui pra vocês, aquilo que me interessa, então tá aqui o meu SELECT, eu posso selecionar aqui que eu quero os meus Highlights, aqui eu defino qual é o FUSINESS pra ele e o RANGE, e como eu tinha feito anteriormente, para essa imagem eu usei 20 e 190, marco o SELECT e dou um OK. O que ele fez pra mim? Ele seleciona só as altas luzes da minha imagem, então eu vou dar um CTRL J nessa seleção, tá vendo aqui ó, então ele fez ali pra mim uma nova camada, tá? E aí agora eu vou pegar essa camada, eu vou entrar aqui no menu Filter, Blur, Radial Blur, tá? Modelo zoom com a mouth sem, tá? Então é o que eu vou tá usando aqui ó, a mouth sem, método zoom. Vou pressionar OK, vou pressionar OK, e tá lá ó, ele já fez pra mim o efeito. Dependendo da tua imagem, pode ser necessário você duplicar o efeito pra dar um brilho muito maior, aí vai do teu critério, tá? Se eu quero só um pouquinho, já era o suficiente, se eu quisesse bem mais, aqui eu daria mais um CTRL J. Nessa imagem eu vou manter um só, vou convertê-lo em Smart Object, porque eu posso trabalhar também agora os níveis aqui. Então eu venho aqui ó, onde diz, né, pra eu escolher as camadas de ajuste, tá? Aqui embaixo ó, então eu tenho ele aqui, vou selecionar ali, Levels. Só que eu vou, deixa eu tirar aqui, eu vou pegar o meu Levels aqui ó, se eu trouxer ele aqui ó, bem na divisa aqui, ele já vai fazer pra mim a possibilidade do, com Alt ó, de eu converter com um Clipping Mask. Ou mais fácil, botão direito, Clipping Mask, pra ele trabalhar somente dentro desse intervalo aqui. Seleciono aqui, seleciono aqui os meus Levels, e aqui eu posso ó, definir se eu quero mais claro, mais escuro, mexer nos meios tons, ou dar mais brilho, tanto nas luzes de entrada e saída da minha imagem. Falei pra vocês que era um efeito rápido e simples de ser feito, tá? Mas que permite, então eu vou pegar só esses dois aqui antes, né? Vou colocar numa pastinha, e aí eu tenho um antes e um depois aqui ó, como era antes, ia dar aquele efeito de brilho que você pode estar usando nas suas fotos. Legal gente? Por este vídeo é curtinho mesmo, mas é isso aí, até o próximo, um grande abraço.